Ô evangélico, dá um tempo, deixa minha jurema em paz Agressão ao terreiro, não vou permitir jamais Ô evangélico, dá um tempo, deixa minha jurema em paz Agressão ao terreiro, não vou permitir jamais Ô evangélico, dá um tempo, deixa meu terreiro em paz Agressão ao terreiro, não vou permitir jamais Ô evangélico, dá um tempo, deixa meu xango em paz Agressão ao terreiro, não vou permitir jamais Ô evangélico, dá um tempo, deixa minha jurema em paz Agressão ao terreiro, não vou permitir jamais Ô evangélico, dá um tempo, deixa minha jurema em paz Agressão ao terreiro, não vou permitir jamais Ô evangélico, dá um tempo, deixa meu xango em paz Agressão ao terreiro, não vou permitir jamais Ô evangélico, dá um tempo, deixa meu xango em paz Agressão ao terreiro, não vou permitir jamais Ô evangélico, dá um tempo, deixa minha jurema em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a macumba em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a humana em paz O evangélico dá um tempo, deixa o povo negro em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a humana em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz A jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz O evangélico dá um tempo, deixa-me a jureira em paz Mulher negra faz a festa, vem aqui para brilhar O seu caminho de estrela é o seu lugar Marqueiras filéticas faz a festa, vem aqui para brilhar O seu caminho de estrela é o seu lugar Marqueiras filéticas faz a festa, vem aqui para brilhar Mais gays e lésbicas, faça festa, vem aqui para brilhar Mais gays e lésbicas, faça festa, vem aqui para brilhar Porque o caminho de estrela é que é o seu lugar Você só tem que esperar, é que é o seu lugar A cor bonita, faça festa, vem aqui para lutar Todo negro, faça festa, vem aqui para brilhar Mais gays e lésbicas, faça festa, vem aqui para brilhar Todo negro, faça festa, vem aqui para brilhar Porque o caminho de estrela é que é o seu lugar Porque o caminho de estrela é que é o seu lugar Mais gays e lésbicas, faça festa, vem aqui para brilhar Mais gays e lésbicas, faça festa, vem aqui para brilhar Vem aqui para cantar Sou um forte e um inimigo Vem aqui para cantar Porque o caminho estrela É que é o seu lugar Porque o caminho estrela É que é o seu lugar Esta é uma toada Em homenagem A todas as nossas Comunidades Que fazem o caminho estrela Pois felizes Serão aqueles e aquelas Que lutam e sofrem Por um ideal Em busca de dias melhores Nós somos os herdeiros Da luta por uma sociedade mais justa Nós herdamos as heranças Da luta do povo de zumbi E do povo de maluninho Nós somos os representantes De Zapata Nós somos os representantes Dos marinheiros de Crustade De Saco e Manzeque Nós somos o chão de estrelas Nós somos a Ilha do Juandeiro Nós somos Capilé Nós somos o professor José dos Anjos Nós somos a Pina do Barreto Nós somos Jacarezinho Nós somos Vila do Indem Nós somos Jantô e Pinto Nós somos os Coelhos Nós somos o Bom Clima Nós somos Vasco da Gama Nós somos Iputinga Nós somos Passarinho E nós somos o Buriti E aqui estamos Para dizer às elites Que Maracatu não é só festa É acima de tudo Luta e alegria Luta e alegria Vai com o boneco Faça festa Vem aqui para brigar Ai, mulher negra Faça festa Vem aqui para brigar Ai, mulher negra Faça festa Vem aqui para brigar Mulher negra Faça festa Vem aqui para brigar Porque caminho de estrela É que é o seu lugar É que é o seu lugar Ai, povo pobre Oprendido Vem aqui para lutar Sou pobre Sou sentido Vem aqui para brigar Por teu caminho de estrela É que é o seu lugar Por teu caminho de estrela É que é o seu lugar A CIDADE NO BRASIL 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 Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Avenida José dos Anjos Tem o cambina no coração Avenida José dos Anjos Tem o cambina no coração Mas a Avenida José dos Anjos Tem o cambina no coração Avenida José dos Anjos Tem o cambina no coração Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Dona Ana, conte sua história O Erasmo fale de união Avenida José dos Anjos Tem um cambina no coração Avenida José dos Anjos Tem um cambina no coração A dona Ana conta sua história Ou era no vale de união A dona Ana conta sua história Ou era no vale de união Avenida José dos Anjos Tem um cambina no coração A Dona Ana conta em sua história Ou era no vale de união A Dona Ana conta em sua história Ou era no vale de união A Dona Ana conta em sua história Ou era no vale de união A Avenida José dos Anjos Tem um cambina no coração A Avenida José dos Anjos Tem um cambina no coração Mas a Avenida José dos Anjos Tem um cambina no coração A Avenida José dos Anjos Tem um cambina no coração A Dona Ana conta em sua história Ou era no vale de união Dona Ana, conte sua história O Heras no Vale de União Avenida José dos Anjos Tem um campeão de coração Dona Ana, conte sua história O Heras no Vale de União Dona Ana, conte sua história O Heras no Vale de União Dona Ana, conte sua história O Heras no Vale de União Avenida José dos Anjos Tem um campeão de coração Avenida José dos Anjos Tem um campeão de coração As Avenida José dos Anjos Tem um campeão de coração Avenida José dos Anjos Tem um campeão de coração Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O Amor do Mundo 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 Eu sou da lama, gente rica não me engana. O Camina tem orgulho de ser do Vasco da Gana. Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana. O Camina tem orgulho de ser do Vasco da Gana. Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana. O Camina tem orgulho de ser do Vasco da Gana. Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana O Caminda tem orgulho de ser do Vasco da Gama Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana O Caminda tem orgulho de ser do Vasco da Gama Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou d'asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou do asfalto, eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou da lama, gente rica não me engana Eu sou da lama, gente rica não me engana O Rio tem uma rosa, essa rosa é muito bela Cambim de estrela, foi de casa amarela O Rio tem uma rosa, essa rosa é muito bela Cambim de estrela, foi de casa amarela Casa amarela, casa amarela Cambim de estrela, foi de casa amarela Casa amarela, casa amarela Cambim de estrela, foi de casa amarela Ah, mas o Rio tem uma rosa, essa rosa é muito bela Cambim de estrela, foi de casa amarela O Rio tem uma rosa, essa rosa é muito bela Cambim de estrela, foi de casa amarela Casa amarela, casa amarela Cambim de estrela, foi de casa amarela Casa amarela, casa amarela Cambim de estrela, foi de casa amarela Mas o Rio tem uma rosa, essa rosa é amarela Cambim de estrela, foi de casa amarela Mas o Rio tem uma rosa, essa rosa é muito bela Cambim de estrela, foi de casa amarela Casa amarela, casa amarela Estrela, hoje de casa amarela Casa amarela, casa amarela Caminho de estrela, hoje de casa amarela Mas o rio tem uma rosa, essa rosa é muito bela Caminho de estrela, hoje de casa amarela Mas o rio tem uma rosa, essa rosa é muito bela Caminho de estrela, hoje de casa amarela Casa amarela, casa amarela Caminho de estrela, hoje de casa amarela Casa amarela, casa amarela Caminho de estrela, hoje de casa amarela Casa Amarela, Casa Amarela Caminho de Estrela Foi de Casa Amarela Casa Amarela, Casa Amarela Caminho de Estrela Foi de casa amarela Casa amarela, casa amarela Campinho de estrela, foi de casa amarela Ah, mas o rio tem uma rosa Essa rosa é muito bela Campinho de estrela, foi de casa amarela Campinho de estrela, foi de casa amarela Casa amarela, casa amarela Campinho de estrela, foi de casa amarela Casa amarela, casa amarela Campinho de estrela, foi de casa amarela Eu estava numa tarde Com destino a procurar E ela estava tão bonita Bem vestida e com glamour Mas eu estava numa tarde Com destino a procurar E foi que vocês me viram Rosinete aqui passar E ela estava tão bonita Bem vestida e com glamour E sempre o Cambina reconhece o seu valor E sempre o Cambina reconhece o seu valor Mas eu estava numa tarde Com destino a procurar E hoje vocês me viram Rosinete aqui passar E sempre o Cambina reconhece o seu valor E sempre o Cambina reconhece o seu valor E hoje vocês me viram Rosinete aqui passar E ela estava tão bonita Bem vestida e com glamour E sempre o Cambina reconhece o seu valor E sempre o Cambina reconhece o seu valor E hoje vocês me viram Rosinete aqui passar E ela estava tão bonita Bem vestida e com glamour E sempre o Cambina reconhece o seu valor E sempre o Cambina reconhece o seu valor Mas eu estava numa tarde Com destino a procurar E hoje vocês me viram Rosinete aqui passar E ela estava tão bonita Bem vestida e com glamour E sempre o Cambina reconhece o seu valor E sempre o Cambina reconhece o seu valor Mas eu estava numa tarde Com destino a procurar E hoje vocês me viram Rosinete aqui passar E sempre o Cambina reconhece o seu valor E sempre o Cambina reconhece o seu valor Mas eu estava numa tarde Com destino a procurar E hoje vocês me viram Rosinete aqui passar E ela estava tão bonita Bem vestida e com glamour E sempre o Cambina reconhece o seu valor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A despedida de amor, de amizade faz chorar. Cantei a festa e a luta, pro Recife eu vou voltar. Cantei a festa e a luta, pro Recife eu vou voltar. A despedida de amor, de amizade faz chorar. 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 Cantei a festa e a luta, pro Recife eu vou voltar. A despedida de amor, de amizade faz chorar. A despedida de amor, de amizade faz chorar. A despedida de amor, de amizade faz chorar. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.